Olá! Olá! Feliz dia! Um dia abençoado para todos nós. Muito obrigada pela sua companhia. Olha, o significado da sua vida é a razão pela qual possa estar passando por algumas dificuldades que serão desvendados nos próximos minutos. Acompanhe a partir de agora o Sei Tchonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. A mensagem do programa de hoje acrescentará conhecimentos e dicas para você se sentir melhor espiritualmente e em todos os outros aspectos. Participe da cerimônia em memória dos antepassados, dia de finados, nas sedes regionais e academias da Sei Tchonoye, o dia 2 de novembro, às 9 horas. O dia de finados é o dia da celebração da vida eterna das pessoas queridas que já retornaram ao mundo espiritual. Muitos pensam que é o momento para relembrar o sofrimento da perda, mas nós da Sei Tchonoye acreditamos que é um dia para dedicar gratidão a quem nos deu a vida. Desta forma, realizamos a cerimônia em memória dos antepassados e inscrevemos as almas dos familiares e parentes em registros espirituais, que receberão cinco orações diárias pelo período mínimo de um ano e que posteriormente serão consagrados no Santuário Rosso do Brasil. Nas palavras do professor Sei Tchoniguchi, chamar a alma pelo nome significa reconhecer a sua personalidade e demonstrar-lhe amor. Por isso, ela captará esse sentimento e a oração será bastante significativa. Participe! Adquira os registros espirituais, inscreva-se aos antepassados e ofereça amor e gratidão na cerimônia em memória dos antepassados. Saiba mais em www.sni.org.br Dia de finados nas sedes regionais e academias de treinamento espiritual da Sei Tchonoye, dia 2 de novembro, às 9 horas. Muito obrigada! Deus assume em você o tamanho da ideia que você faz dele. Ao invés de ansiar por mudanças, apenas deixe Deus acontecer em si mesmo. Nesse sentido, seguem as dicas da nossa mensagem de hoje. Acompanhe! No dia de hoje, utilizaremos o livro A Humanidade é Isenta de Pecado e estudaremos sobre karma. Você sabe realmente o que é? Essa é a pergunta. Quando se fala de karma, vale lembrar que para algumas pessoas, falou de karma, o ser humano já tem o hábito de pensar que é algo negativo. Exemplo, você pergunta para uma esposa, como é que está o seu marido? E ela responde, meu karma está em casa. Já começa a perceber e achar que, meu Deus do céu! Mas olha que interessante. E se você perguntar para uma esposa, como é que está o seu marido? E ela responde, meu amor está em casa. É karma? Claro que é. Positivo. Percebe como nossa mente está presa ao negativo? Se é algo ruim, é karma. Se é algo bom, não é karma. Existe o karma positivo e o karma negativo. Ainda bem que minha esposa responde sempre, meu amor está em casa. Isso significa que sou um karma positivo. Obrigado. A palavra karma, ela surgiu na Índia, tá? O seu primeiro significado foi atos sagrados. Com o passar do tempo, esse conceito de atos sagrados, ele mudou para atos evidentes. Com o decorrer e a evolução da humanidade, os conceitos foram sendo alterados. De atos sagrados para atos evidentes e se chegou a um consenso de karmas, recompensa proporcionada pela lei. Seja positivo ou negativo, a lei, ela lhe recompensa conforme a vibração que você emana para o universo. Para nós, adeptos da Seiichi Noye, existem várias literaturas onde o professor Massaharu Teniguchi, o professor Seiichi, os nossos responsáveis diretos pela expansão do movimento, aqueles que nos transmitem a doutrina, onde eles nos citam informações pertinentes ao que significa karma. E nós estudaremos a humanidade isenta de pecado, onde nesse livro existem algumas informações importantes para que possamos entender melhor o que significa a palavra karma. Vale lembrar, e o professor Massaharu Teniguchi, ele deixa claro, que o fato de você ter contato com palavras da verdade, vou contar uma boa notícia agora, e você que está aqui, o senhor, a senhora, os amigos que estão em casa, sinta-se feliz, o fato de você ter contato com palavras da verdade, o fato de você estar hoje dentro do movimento Seiichi Noye, o fato de você aceitar que a imagem e semelhança de Deus, se vê como Deus, já lhe dá a prerrogativa, o direito de entender, que se você está aqui hoje e aceita ser filho de Deus, é porque você tem bons karmas. Sinta-se feliz. Página 70. Página 70, o professor Massaharu Teniguchi diz assim, na realidade é uma compilação, sim, do professor Camino Kusumoto, de, esse livro é uma compilação de informações pertinentes ao tema pecado. Ele começa dizendo assim, Podemos comparar o karma a uma gravação. Se gravarmos nossa voz numa fita, ao entoarmos uma canção, ou pronunciarmos um discurso, posteriormente, poderemos ouvir esta mesma voz toda vez que tocarmos a fita no gravador. As vibrações mentais que ocorrem no momento em que um pensamento passa pela nossa cabeça, ficam gravadas como uma causa em nosso disco mental. Sempre que surgir uma oportunidade, o disco mental emitirá as vibrações mentais registradas. E então, aquele pensamento que tivemos no passado, manifestar-se-á concretamente sobre a forma de algo palpável, de alguma doença, de alguma situação. O karma é, por assim dizer, uma vibração, uma gravação. O karma é, por assim dizer, uma gravação das vibrações mentais que nós emitimos para o universo. Exemplo. Se eu perguntar para os senhores, responde rápido que o programa está sendo gravado, tá? Como é que anda a vida? Sabe qual é a melhor resposta, gente? Bem que tem gente aqui que pensou, proletor, se é para dizer, eu posso contar particularmente? A melhor resposta para nós da Seiiti Noie é cada vez? Alguém pode pensar assim, mas por que esse pessoal da Seiiti Noie anda no mundo da lua? Pode estar devendo ao banco, pode estar com o cartão estourado, pode estar desempregado, e aí quando perguntam como é que anda a vida, eles costumam dizer, cada vez melhor. É que na realidade tudo o que me acontece hoje reflete daquilo que eu fiz, pensei e falei ontem. E o que vai me acontecer reflete daquilo que eu vibro hoje. Se a minha vida é regida por vibração, quando eu vibro de maneira correta, eu sintonizo com aquilo que sou na essência, imagem e semelhança de Deus, e permito que as graças de Deus que já me foram dadas possam se manifestar. O detalhe é quando eu desconheço que esse mundo é regido por vibração e passo a criar em minha vida carmas mentais negativos. É a pessoa que, quando ela vibra, ao invés de vibrar positivo, ela vibra negativo. negativo, exemplo, eu adoro perguntar como é que anda a vida. E tem algumas pessoas que eu me arrependo de ter perguntado. Não sei se você me entende, mas eu me arrependo, porque às vezes eu perguntei aí como é que anda a vida. Ele olha para mim e diz para o diretor, já que perguntou, podemos sentar para conversar? Eu quero contar para o senhor. E aí ela quer contar todas as dificuldades. E quando ela vibra, ela reativa, ela reafirma. E essa vibração é conhecida como karma. Karma são acúmulo de atos, pensamentos e palavras. Dentro da literatura, o professor Massaro Taniguchi, ele diz que existem dois karmas principais que todo ser humano traz de vidas passadas. Primeiro, eu sou um ser carnal. Quando o ser humano, ele se vê como um ser carnal. Ele traz para si um outro karma do passado, que é os bens materiais existem. E aí, para dar segurança ao corpo carnal, ele busca conseguir os bens materiais, que ele crê que existem. E aí, para dar segurança, como ele busca conseguir os bens materiais, se alguma pessoa se contrapõe, se alguma pessoa se coloca como obstáculo para ele conseguir os bens materiais, ali se manifesta o egoísmo, o atrito, a desarmonia. Porque ele está buscando dar conforto ao seu corpo carnal na busca dos bens materiais. Se aparece alguém que atrapalha, há uma vibração de choque. Alguém pode pensar assim, sempre letou, mas eu sou um ser carnal, não seria verdade? esse é um karma que o ser humano traz do passado. É um karma que não reflete a realidade. Na realidade, eu, você, nós somos imagem e semelhança de Deus. E somos a vida que habita este corpo. Um dia, este corpo desaparece. Mas a minha vida, ela muda apenas de dimensão. Mudar o conceito de ser um corpo carnal para ser um ser espiritual é vibrar de maneira correta. Quando eu passo a entender que eu não sou um ser carnal, eu sou um ser espiritual, eu passo a ter a compreensão de que os bens materiais também não são bens materiais. São manifestações da vida de Deus. Tudo que temos nada mais é do que manifestação da vida de Deus. A roupa que os senhores estão utilizando hoje. É um simples bem material ou é manifestação da vida de Deus? O carro que os senhores utilizaram para chegar aqui, o metrô, nada mais é do que manifestação da vida de Deus. São as graças de Deus que nos foram proporcionadas. Se eu não vejo como graça, mas vejo como graças, mas vejo apenas como algo material, pode ser que eu não consiga dar o devido valor. valor e por não dar o devido valor, eu crio vibrações antagônicas que impedem com que as graças de Deus se manifestem em minha vida. Indo mais ainda, página 73. Para que o karma latente comece a agir, é preciso que ele encontre uma oportunidade. Aqui é importante. Se eu crio uma vibração mental negativa através do falar, do pensar ou do agir, eu posso criar um karma positivo ou negativo. algumas pessoas têm o hábito de criar karmas negativos. Mesmo que eu tenha uma crença negativa em minha vida, para que ela possa se manifestar, é necessário algo chamado oportunidade. Alguns exemplos que o professor Massaro Taniguchi nos contempla. Um dia, uma mãe vira para uma filha e diz, ou para um filho, filho, não saia na chuva. Se você saia na chuva, você pode ficar resfriado. A pessoa passou a acreditar e traz isso como verdade. Por mais que ela tenha uma crença mental negativa, uma vibração que diz, se eu tomar chuva, eu fico resfriado, enquanto não estiver chovendo e ela tomar chuva, ela não fica resfriada. A oportunidade, nada mais é, eu posso ter a crença negativa, mas é necessário que a oportunidade se manifeste. Eu vou dar um exemplo bem antigo, tá? Me perdoem aqui, nada contra os homens aqui de jeito nenhum, afinal de contas, o defender, mas só vou dar um exemplo de uma crença negativa do passado. No passado, tinha mãe que dizia, filha, homem é tudo, ah, você ouviu também, olha só, homem é tudo igual. a filha acredita, um dia ela trai alguém, vai sofrer, e aí depois que ela sofre, ela olha e pensa, minha mãe é que estava certa, homem é tudo igual. Na realidade, não é a mãe que estava certa, é ela que se permitiu acreditar numa crença mental negativa, que está regendo a sua vida até hoje. o professor Massaro Caniguchi diz que destino é algo que está na palma da mão de cada ser humano. Dependendo de suas crenças, de seus carmas mentais, positivos ou negativos, ele pode ter um destino maravilhoso ou não. tem gente que pensa assim, tudo que tento fazer dá errado. Tudo que tento fazer dá errado. Esse é um karma mental negativo que está regendo a vida dessa pessoa. Enquanto ela não mudar esse karma mental negativo, tudo que ela tentar fazer vai dar errado. como reflexo desse karma mental que rege a vida dessa pessoa. Às vezes não percebemos o poder do pensamento, o poder da vibração, gente. Exemplo, o professor Massaro Caniguchi ele fala também, um dia o seu pai falou com você de uma maneira mais forte. Não foi agressivo no gesto, mas a palavra saiu forte. e um dia quando criança olhamos para o nosso pai e ficamos perguntando poxa, por que o meu pai grita comigo? Será que ele acha que eu sou surto? Mas a gente não fala. Mas grava aquela cena. Você cresce, casa e um dia adivinha quem está falando, gritando com os filhos. Você começa a fazer igual. e aí o seu filho olha para você porque os tempos mudaram e diz ô pai, não precisa gritar, eu não sou surto. Sabe qual é a diferença? No passado eu não falei para o meu pai, hoje o meu filho me fala, só que a mesma situação que eu passei, eu estou proporcionando. Outro exemplo que me dá simples não se fala de vibração, de karma. Aliás, poderíamos dizer assim, temos amigos aqui que dirigem, sim, a maioria que dirige e você se fazer o mesmo percurso durante 30 dias, casa, trabalho, só ida, mesma direção, em 30 dias indo para o seu trabalho, no máximo em 15 dias você se acostuma com os buracos da estrada. Estou mentindo? Você sai de casa, está pensando no buraco? Não. Mas quando se aproxima do local na estrada onde tem um buraco, a mente emerge e diz, aí na frente tem um. Olha que interessante. Eu não durmo pensando no buraco, acordo, não estou pensando no buraco, saio de casa, não penso no buraco, mas quando eu me aproximo, a mente, gente, pensa comigo, se a nossa mente é capaz de gravar, porque passei 15 vezes aonde tem um buraco, imagina do que ela é capaz de fazer com pensamentos e sentimentos negativos. O estrago que podemos, não é a nossa mente, porque eu controlo a minha mente, você controla a sua mente. Quando eu falo de relacionamento, tem gente que diz eu não tenho sorte no relacionamento, eu não tenho sorte no relacionamento. É porque traz dentro de si uma vibração mental negativa e se criou um padrão mental que atrai esse tipo de situação. Todo mundo que se aproxima, conhecido como tranqueira, aparece um maravilhoso, não sei se é santo, mas pode dizer assim, um príncipe, e ela começa a olhar para ele e dizer, mas você é muito bom, eu acho que não te mereço, eu acho que não te mereço, eu acho que não te mereço. E como não merece, ela acha, acredita, a vida afasta. Depois que ele sai, devine quem vem? Aquele. Isso. E aí, ela olha para ele, mas onde é que eu estava com a cabeça de trocar aquele príncipe, essa manifestação de câncer, de hombo-saxe. Mas ela não percebe que o que está dentro do seu subconsciente é uma crença mental negativa. Exemplo, se uma mulher tem um padrão mental negativo do seu pai, mágoa, ressentimento, rancor, tristeza, ódio, só vê defeitos, criou um padrão mental para atrair alguém do sexo masculino que tenha as mesmas qualidades e os mesmos defeitos. Como para ela o pai não tem qualidades, esse vem sem qualidades. Apenas para manifestar o padrão mental, a crença, a vibração que ela tem em relação ao seu pai. Como a proposta aqui é entender um pouco o karma, mas não o karma positivo no sentido de nosso papel é manifestar karmas positivos em nossa vida. Mas já que estamos falando de karmas negativos, vamos citar algumas ações dentro da Sei-Chi-Noie que o professor Masahara Taniguchi nos recomenda como adeptos da Sei-Chi-Noie para que possamos fazer com que o karma negativo desapareça e só se manifeste em nossa vida karmas positivos. Página 75. Está escrito assim. Quando se fala em karma, a maioria pensa que todo karma é negativo e maléfico. Cabe aqui esclarecer que existem também karmas positivos e benéficos. os nossos aspectos positivos e bons tais como bons conhecimentos, boas experiências, moralidade, educação, estudo, bons sentimentos, solidariedade, constituem karmas positivos. Esses fatores positivos são constituídos por vibrações que vêm sem nenhuma distorção diretamente da nossa imagem verdadeira, essência, ser verdadeiro, e isso é da nossa vida genuína que é um com Deus. Do mesmo modo que com minha mente o fenomênio que eu posso criar vibrações mentais negativas, na essência, eu, você, nós, somos imagem e semelhança de Deus. A minha vida, a sua vida, faz parte da grande vida que criou este universo. Existem karmas positivos que estão fluindo constantemente dessa vida que somos, uma vida perfeita, para que possa se manifestar em nossa vida. Solidariedade é uma vibração que emana da nossa essência para que possa se manifestar em nossos atos, pensamentos e palavras. Só que dependendo, se o meu coração é um coração egoísta, eu não me permito agir com solidariedade. E eu crio uma vibração mental antagônica, negativa, também conhecida como karma. existe a vibração positiva, mas eu não me permito ouvir. Proposta de ensinamento da Sete Noé para todos nós. Vim, queridos amigos, assistir uma palestra da Sete Noé é maravilhoso. Estamos aqui reunidos para ouvir palavras da verdade. Isso é ótimo. Mas se ficarmos apenas em ouvir palavras da verdade, não valeu a pena e não vai mudar a nossa nem a vida das pessoas. o nosso papel é eu sei que sou filho de Deus, mas em meus atos, pensamentos e palavras, deve-se manifestar esse Deus o qual eu acredito. Veio para uma atividade da Sete Noé. Quando voltar para casa, põe isso na sua cabeça, no seu coração. Volte melhor do que sair. Ao chegar em casa, ao encontrar os seus familiares, eles percebam o quanto você está se tornando a própria imagem verdadeira de Deus. E direcionarmos a nossa mente para a imagem verdadeira, não tem como esse mundo não se tornar um mundo cada vez melhor. Que Deus abençoe a todos. já é tradição. Todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Sete Noé, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Sete Noé, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Sete Noé, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto Mais uma publicação de impacto histórico dentro do Movimento Internacional de Paz pela Fé já está à sua disposição. É o canto em louvor à natureza. De autoria do Supremo Presidente da Sete Noé, Professor Masanobu Teniguchi, as edições seguem o formato do original em japonês, iniciando com a escrita de palavras feitas de próprio punho pelo autor. O significado é harmonia, completo, requintado e delicado. Na sequência, está a oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos, plena de profundos significados doutrinários. Segue-se, na forma de poema, o canto em louvor à natureza. Por último, o leitor encontra a letra da Canção das Águas e das Florestas, de autoria do professor Seicho Taniguchi. Assim, em exatas 51 páginas, você terá em mãos um livro de dimensão ideal para carregar onde quer que vá e ler suas orações carregadas da luz do ensinamento homem filho de Deus em harmonia com a natureza. Campo em louvor à natureza, disponível em uma de nossas livrarias. Muito obrigado! No dia 2 de novembro, na manhã do feriado de finados, quatro academias de treinamento espiritual da Seichi Ananê recebem milhares de pessoas para cerimônias religiosas em gratidão àqueles que nos deram de presente à vida. Santa Fé na Bahia, Santa Tecla no Rio Grande do Sul, Curitiba no Paraná e Amazônia no Pará realizam a cerimônia em memória dos antepassados e a cerimônia em memória às almas dos povos negros e índios que foram escravizados. Posso garantir para vocês que estão acompanhando agora o modo feliz de viver que a sensação de onipresença de Deus e a luz espiritual que alcança as almas dos seus antepassados faz nesse momento uma experiência extraordinária e inesquecível. Informe-se sobre como enviar os nomes dos seus entes queridos para receberem a poderosa vibração das orações das cerimônias do Dia de Finados nas Academias da Seixão Noie. E você pode ainda participar e levar os registros espirituais com os nomes de quem você deseja homenagear em uma das sedes regionais da Seixão Noie. Mais informações através do nosso site. Anota aí www.sni.org.br ou ligue ou ligue para 0 operadora 11 5074 4180 É, transmitiu-nos passem fim as palavras do programa Seixão Noie o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua companhia. E para finalizar Doravante triunfará o sagrado em você. Tenha certeza disso. Você é a própria luz. Portanto, seu destino é brilhar. Comece agora mesmo em nosso momento de oração. Oração para eleger bons candidatos. Ó Deus, purificai o pensamento do povo para que esta nação seja governada por pessoas que realizem a vossa vontade. Ó Deus, orientai todo o povo de modo a colaborar unido para a prosperidade deste país. Ó Deus, fazei com que sejam eleitas pessoas que vos compreendam realmente e que sejam porta-vozes da vossa vontade na gerência das coisas públicas. Em seguida, mentalizar repetidas vezes o seguinte, visualizando o mundo repleto de luz. A luz do amor de Deus ilumina todo este país e nele reina a paz. A luz do amor de Deus ilumina todo este país e nele reina a paz. receba um abraço de toda a família e sinta-se convidada a fazer parte dela. Então, esperamos você em uma das nossas atividades ao vivo, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau. 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 Tchau.